Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu vou falar com você sobre higienização não rotineira. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas se você é um consultor de alimentos, um gestor de um responsável técnico, você precisa saber o que é isso e quais são os controles que você precisa ter dessas operações, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo, você que tá chegando, me dá um oi aqui, quero conhecer você, me conta aqui de onde você é, tá? Quero saber de onde você está nos assistindo, olha aqui, a Mirelle tá aqui, a Dani, a Isa, Deiziane, Patrícia, Arlete, a Gabi, Natália, Thaís, a Vanessa, a Esther, Fran, Fátima, Carla, olá Deiziane, Nininha também tá aqui, Isabela, oiê, Débora, Chácara, Mestre, Darmas, é isso? Oiê, Salte, Cozinha, Saudável também tá aqui, Patrícia, Débora de Salvador, Isabela de Umuarama, Salte, Cozinha de Maceió, Marina também tá aqui com a gente, Deiziane de Juiz de Fora, Afeto, Cirana, é isso? Da Bahia, que legal, Marina também tá aqui, Gabriela de Linhares, Silvia, sejam todos bem-vindos, a Vande Campinas, a Marina do Sul de Minas, quem mais, Flávia, Agroconsulte também tá aqui, sejam todos muito bem-vindos ao meio de consultoria, bom almoço pra você, um ótimo dia, uma ótima tarde, um bom trabalho, vamos falar então sobre higienização não rotineira. Quem já tinha ouvido falar sobre esse assunto? Me conta aqui pra eu saber, você já tinha ouvido falar nesse termo? Higienização não rotineira? É um assunto importante que faz parte da rotina do serviço de alimentação e consequentemente das suas consultorias, porque a gente precisa controlar essas operações de higienização não rotineiras e se a gente não sabe o que é isso, a gente não consegue controlar aquilo que a gente não sabe, né? Então eu vou dar alguns direcionamentos pra vocês sobre isso, ó, a Thaís falou que não sabia. Onde que se fala sobre isso, Mayara? Né? Quem exige esse controle de higienização não rotineira? Na RDC 216 de 2004, nosso regulamento técnico de boas práticas pra serviços de alimentação, fala sobre isso, fala que as operações não rotineiras de higienização devem ser registradas. O que isso quer dizer? Que eu tenho que ter um documento que comprove que aquela operação foi feita. E quais são as operações não rotineiras que nós fazemos no serviço de alimentação? A Débora também disse que não sabia. Quais são essas operações? Tudo aquilo que a gente não higieniza higieniza todos os dias ou toda hora. Então, por exemplo, uma câmara fria eu não vou higienizar todos os dias, uma caixa de gordura eu não vou higienizar todos os dias, o reservatório de água, o que mais? Uma coifa, determinados tipos de equipamentos. Então, tudo que eu não higienizo todo dia ou toda hora, por exemplo, talheres, panelas, bancadas, o chão da cozinha, a gente higieniza todo dia, várias vezes por dia. Agora, uma câmara fria não é todo dia. E aí eu tenho que registrar quando essa higienização foi feita, por quem ela foi feita, tá? E aí, se você tem uma planilha bem legal, dá até pra você registrar quando será a próxima higienização já. Já deixar isso programado com a equipe. Tem uma escala de higienização no estabelecimento, pra que a gente nunca perca nessas datas e essas frequências, porque eu preciso ter uma frequência de higienização, preciso ter esse controle, só que no meio daquela rotina toda do serviço de alimentação, com tantas atividades, tantos a fazer, a gente pode acabar se perdendo. E como são equipamentos diferentes, e serão pessoas diferentes que farão as higienizações, então a gente precisa ter, sim, um cronograma, ter uma escala de higienização, onde a gente pode ir substituindo pessoas ou ter pessoas específicas pra cada equipamento, por exemplo. Então, por exemplo, o João e a Maria são responsáveis por higienizar a coiva. O José e a Joana são responsáveis por higienizar a câmara fria, entende? Então, ter pessoas, nunca uma única pessoa, né? Porque se ela tá de folga, se ela tá de férias, ou de ter alguém que substitui. Então, ter pessoas específicas pra higienizar setores, equipamentos, principalmente as higienizações não rotineiras, e também ter dias específicos. Geralmente, essas higienizações mais complexas se fazem em dias de menos movimento, né? Então, por exemplo, uma coifa que eu preciso parar a cozinha pra higienizar, porque ela fica em cima dos equipamentos, então eu vou ter que tirar tudo de baixo, vou ter que higienizar ela. Tem que ser num dia, num horário que tem pouco movimento, porque não vai dar pra ficar mexendo com isso, né? Num dia lotado, com um monte de atividade, com um monte de preparações. Então, ter um cronograma certinho pra isso facilita muito o trabalho da equipe e, claro, ter pessoas responsáveis justamente porque serão elas que farão a higienização e serão elas também que vão preencher esse controle. E aí, claro, ter um pop de padronização dessas operações, né? E, então, ter a planilha de registro. Então, assim que eles terminam de higienizar a câmara fria, vai lá e coloca o nome, é o João e a Maria, se for os dois, ou se for só um, higienizaram a câmara fria hoje. Aí, semana que vem, na quarta-feira que vem, higieniza de novo, entende? Pra altencer os bancados fogão, não precisa de registro. Gabriela, a legislação não exige registro pra operações rotineiras, porque já se entende que isso tem que ser feito toda hora. Só que isso não te impede, de caso você ache necessário, ter um controle, tá? Ele só não é obrigatório. Então, dá pra você ter uma escala, dá pra você registrar se você achar importante. Por exemplo, higienização de banheiros. Ela é uma higienização rotineira, se faz todos os dias, em muitos locais, de manhã e à tarde. Então, é uma higienização rotineira. Mas quem nunca viu aquela planilha de higienização de banheiros atrás da porta de muitos locais que vocês já foram, principalmente locais públicos? Rodoviário, aeroporto, quem nunca viu? Então, é uma higienização rotineira? É. Mas é importante pro estabelecimento ter o registro de quem fez, quando fez, né? Não só por questão de segurança de alimentos ou coisa desse tipo, mas por causa de controle de operação mesmo. Eu sei que aquela funcionária que é responsável por higienizar aquele setor, ela higienizou, tá? Então, pode ter. Só que não é algo obrigatório. A vigilância não vai cobrar essa planilha de você, do seu cliente. Mas pro controle interno do estabelecimento é muito bom, tá? Ideia maravilhosa. Mas quando fica responsável por um equipamento, os outros não têm o mesmo cuidado porque é o fulano que é responsável. O que fazer? Kérsia, né? Eu nunca passei por isso, tá? Nunca senti assim, ah, eu vou deixar suja ali porque é o fulano que limpa mesmo. Por quê? Porque essa pessoa também tem um equipamento que ela é responsável. Se ela seguir esse raciocínio, as outras pessoas vão começar a fazer isso com ela também. Então, eu não acho interessante pra uma pessoa se comportar dessa maneira. Mas se isso estiver acontecendo aí onde você está, converse com essa pessoa. Chame ela pra conversar e fala, oi fulano, tudo bem? Ó, você tá usando esse equipamento, tá deixando assim. A partir de hoje, você quem vai higienizar esse equipamento muda a escala. Faz giro de escala, que aí acaba com isso, tá? Então, cada semana uma pessoa é responsável por higienizar alguma coisa. Faz a sua escala girar se você tá passando por isso, tá? E caso essa pessoa está fazendo isso a prejudicar os outros, então coloque esse equipamento que ela tá deixando assim sob responsabilidade dela. A partir de hoje, você também cuida desse equipamento. Faz parte da sua área de limpeza agora esse equipamento. E é isso. A gente, às vezes, tem que ser um pouco intencional em algumas ações pra trazer algumas correções, tá? Mas uma boa conversa geralmente resolve, tá, gente? A gente tá lidando com adultos. Então, uma boa conversa resolve. Caso isso não aconteça, gira a escala. Roda a escala, que aí para com essas coisas, tá bom? Então, gente, as operações não rotineiras precisam ser registradas. Então, é interessante que você tenha uma planilha de controle, de higienização, pra cada um desses equipamentos, tá? E aí, você só muda o nome da planilha em cima. A planilha de higienização da Câmara Fria. Planilha de higienização da coisa. Planilha de higienização do... É... Da caixa de gordura, entende? E aí, os registros vão ser muito parecidos nessas planilhas, né? Que data, responsável, mas é só mudar o cabeçalho ali, o nome da planilha, que já tá facilitando aí o seu trabalho. Pra quem tem interesse de entender mais sobre planilhas de controle, pra quem já sabe que as planilhas de controle são planilhas que a gente usa todos os dias. E numa consultoria, no serviço de alimentação, a gente tem várias planilhas. Planilhas de controle de recebimento, controle de temperatura, controle de saúde da equipe, do reservatório de água, de higienização. Enfim, a gente tem planilhas pra tudo, né? Em serviço de alimentação. E pra você que tem dificuldade, não sabe como criar planilhas, tem dificuldade de entender como fazer a planilha. Aqui no consultor de alimentos, nós temos um curso completo de planilhas pra você utilizar em suas consultorias. É o curso Ferramentas do Consultor de Alimentos. Nesse curso, você vai ter acesso a várias planilhas. No curso, a gente tem mais de 40 arquivos, entre planilhas e checklists, sendo as planilhas todas editáveis. Os checklists são em PDF, porque checklists a gente não edita, porque eles são baseados na legislação, mas eles estão prontos pra você imprimir e usar. E as planilhas, que são planilhas que você pode baixar no seu computador e adaptar ela, né, pra você usar aí no seu cliente. Se você mexer aí no Word do seu computador, você consegue mudar a planilha, mexer na planilha, tá? E você adaptar aí pros seus clientes de consultoria. Então, são vários arquivos, todos prontos. E no curso, tem uma aula sobre cada planilha. Então, você vai entender como preencher cada planilha, quando usar cada planilha, quais são obrigatórias, quais são necessárias. E você vai ter tudo pronto, não vai ter nenhum trabalho pra sentar e fazer uma planilha. Tá tudo pronto pra você só imprimir, baixar, usar e já tá aí aplicando aí nos seus clientes. Então, me chamando direct, a gente passa as informações e você vai ter acesso não só às planilhas, mas a explicação de como preencher essas planilhas e aplicar aí nos estabelecimentos dos seus clientes, certo? Então, é isso. Quero agradecer a presença de vocês. E a gente se encontra amanhã pra continuar falando de controles e continuar falando sobre a consultoria e serviços de alimentação. Até lá!